Foi, foi, foi. Mano, se eu cair e morrer, se vocês gastam, se eu cair e morrer, se vocês gastam. Você conhece essa mansão ou LK Place? Geraldo da mansão, hein seus otários, cuzão! Quero ver quem vai feitar. O legal é que ele tá gritando e ele nem abriu o microfone, né? Não, pode ser... É que eu jogo... Eu jogo com... Eu abri o microfone, pô. Eu jogo com... Com o meu áudio aberto, pô. Pra ver se eu escuto alguém. Vila e mestre, vagabundo, tá falando com o microfone no... Pra equipe, mas tá... Opa! Eu tô caindo sem porta nenhum, mas tô parecendo um mendigo, caído, né? Eu tô caindo, eu tô caindo feito mendigo, parece que eu tô com uma sacola de bosta também no paraquedas, né mano? Mano, nunca consigo viver essa mansão, vai. Caralho, velho. Caralho, velho. Sempre morro nessa porra. Cai garagem comigo, velho. Já tem uma galerinha caindo aí. Dois são vocês... Pera, dois desviaram. Não. Feidaram, né? Nossa, que... Feidaram. Ah, não, não, entraram. Ah, não, são vocês, são vocês. Oomp. Já era. Se cair alguém aqui... Oomp. Ah, o Fred, achei que ia pegar uma kill aqui, mas não peguei não. Você tá louco, eu já tô looteado até o... Com a faca no pescoço já, maluco. Tô com um Cessante Pig, velho. Fudeu. Relaxa, cara, não tem ninguém aqui não. Relaxa. Eu já intimidei... Eu já... Tá parecendo o Lula, viado. Tá parecendo o Lula. Eu já intimidei no avião já e a galera falou... Ah, vai tomar com esse maluco jogando aqui. Porra. Ih, vou derrubar. Ah, ah lá, derrubei! Ah, ah, ah! Oh, mais um! Mais um! Quero mais! Uh! Porra! Que isso, velho? Sangue nos olhos, velho. Derrubei dois do... Do paraquedas, viado. Dois bot. Porra, bot não cai de paraquedas não, viado. Dois bot não cai de paraquedas não, viado. Bot de paraquedas. Tem dois... Dois pente alongado aqui, ó. Pente alongado? Só se for na hora da baguncinha. Ok, meninos. Ô, vem. Seu cuzão. Vou pegar uma aqui. Não tem nada, velho. Não dá de cima. Tem uma 2x depois para arranjar. Porra. Muito útil o 2x. É melhor que nada, né? Melhor que nada. Já chegou o 8x aqui. Achei o 8x aqui na onde? No cantinho e a casinha. Ah, beleza. Aí já vai passar para o pai aqui, né? Porque você não está gravando. Ou passa para quem está gravando. Aí você escolhe. Eu estou gravando, caralho. VSS aqui, ó. VSS aqui. Oi? Alô? VSS aqui. Não falo com ela, mas eu vou. Vou falar com ela lá, velho. Só vou ter que dropar uma... Metade de bala que eu estou usando um... De... Ah, não. Eu vou de VSS não, mano. Ou será que vou? Não sei, mano. Ministro escolhe, ministro. VSS ou não? Mochila 3x também, Flash. VSS dos deuses. Cadê? Beleza. Ainda bem que eu não peguei uma 4x aqui. Aqui, Flash. Amor. Tá maluco. Muito mesmo. Cai até aí pro canto, ó. Que isso, loucão. Tô aqui na... Mochilinha 3. Coelhetinho 2, que eu esqueci de pegar o de lá de cima. Eee, 3x já, velho. Tiro aqui. É. Nossa, tá longe ainda. Ih. Wichester... Ah, tô luteando, né? Já lutei o que eu tinha que colocar. É... 9mm, alguém tem? Não tem. Eu tô usando 9mm também. Tô precisando. Eu também. Caraca. Na merda, na merda, na merda, na merda. Vambora. Vamo lutear, galera. Vamo lutear que é a situação... Vambora pra cidade aqui mesmo. A greve dos combustíveis aqui não foi fácil, não. Fetou até a economia da bala. Vamo pra essa cidadezinha, hein. Não, pega pra cidadezinha. Eu tô com a LK Playz, velho. Eu tô com a LK Playz, velho. Oh, a LK Playz é muito solo o quê, né, velho? Ele joga solo, velho. Não! É que tipo, vocês enrola demais pra lutear, velho. Caraca, porra, enrola demais pra lutear. Enrola demais pra lutear. Isso é boa. Enrola demais pra lutear. Enrola demais pra lutear. Como é que é enrola demais pra lutear? Eu caí, peguei uma omp e puxei. Aí cê pegou uma omp. Aí você terminou de lutear. Eu puxei. Puxou quem? Puxou quem? Puxou o vento, né? Puxou os ventos. É, não, rapidão. Ele puxou. Aí o ministro tá luteando e matou três. Aí eu acho estranho isso, né? Eu tô entendendo nada. Aí é o famoso rush do Gasparzinho. Famoso. Não, vou ruxar as árvores aqui que tá... Vê se eu pego um pouco d'água nesses cactos aqui. Eu quero com sede. Porra, que pariu. Opa! Opa! Calma aí, marginal. Calma aí, que tu vai lutear pra mim. Eu vou cobrar esse do teu loot aí. Daqui a pouco eu tomo um spray. Que isso, voltei aqui atrás. Esse tiro foi perto, hein? Foi aqui do meu lado. Vamos já ir invadindo essa cidade aí. Tinha um piseiro aqui. Socorro. Já vi. Pertinho de pistolinha. Alguém finalizou esse maluco, hein? Já vi. Ali no mato, eu correndo. Posição. Ali no mato fica difícil. É, né? Ali na onde, caralho? Onde tem galera? É... Ah, deixa eu matar. É bot. Mano, namorado. Você vai pro inferno que é roubar do meio aqui. Mas você não fala posição? Você quer roubar do meio, caralho? Ô, os... Mano, você tá jogando em equipe. Você tá jogando pra ganhar ou não? Escolha entre dois, escolha entre dois. Escolha entre dois, escolha entre dois. Escolha entre dois aqui, se alguém quiser. Já tenho. Opa, lá em cima. Boa. Vou pegar a minha pan. Vou pegar a munição lá dentro aqui, ó. Eu preciso de munição, velho. 5, 5, 6. Tá, se alguém quiser vir aqui comigo, tem um carinha que caiu ali. Provavelmente tem a equipe dele aqui. Pode dar que eu tô sem munição, viando. Ai, achado que eu tô? 5, 6? Eu tô com... é. Tá. Você... Você ainda tá usando o... VCRS Flash? Tô, tô. Eu vou dar mais balso aí. Eu tenho uns 9mm aqui também. Tá, vou matar o cara queimado. Tá, cai. Cai aqui, ó. Vai matar? Tá longe, velho. Tá longe. Tá longe. O cara tá aí? Onde ele tá... Ah, não. Não vou falar nada. Subiu o prédio. Tá subindo o prédio. Tá do lado do prédio. Do lado do prédio. Tá onde eu morri, mano? Ah, ok. Fala aí. No squad, eu... Eu deitei um. O Bromit, ele tá no prédio. Tá andando aqui, ó. Tem um aí dentro, ó. Tem um aí dentro, ó. Tá escurando ali, ó. Tô vendo. Eu sou o Troll. Derrubei. Ah, tem outro. Na moral, esse bot tá largado pra caramba. Você tá correndo atrás do bot enquanto eu tenho um squad. Puta que pariu. Eu não acredito, não, velho. Não acredito em você, não. Tô desacreditando. Eu ali lutando contra um squad. Aí tá com o Muto. Rujando o bot. Caralho. Eu preciso de bola a 5,56, velho. Também. Tem aqui, ó. Pega aqui. Pega no meu loot, onde eu morri, lá tem bala Nossa, essa até eu fiquei triste, velho Caralho, só no agachamento Opa, passa, não Nem sei onde o flash morreu Alguém tem Só olhar no mapa, velho Ih, não tá aparecendo não Caralho, o cara tava com duas 4x, que isso Não tá aparecendo mais no mapa, não? Não tá Aqui onde eu tô É, óbvio que eu tô com duas 4x Eu matei, eu deitei o cara Peguei a 4x, aí deitei o outro E não sei o que aconteceu com o outro Que provavelmente o amigo dele reviu, ele caiu fora Fiquei num 2x1 E apareceu do lado um terceiro Ali, um terceiro elemento Aqui, ô, animal Caralho, tem nada aqui Eita Pega Tem bala aqui, vai Pega 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 as munição de 5.5.5 aí Onde que tem munição? Ah, peguei, peguei Tem bicho que eu deitei dois e morri pra um terceiro, mano Peguei Opa, carro Chegando aqui Parou, parou Vai entrar na casa, vai entrar, não deixa entrar não Já vi Já vi, já vi Caralho, tamo lado, velho Caraca, velho Conseguiu fugir? Filha da puta, mano Caralho, tem de cara já Quem quer uma 4x aí? Tem sobrando aqui Eu tenho Quero jogar Se tivesse uma arma pra colocar eu aceitaria Opa, outro carro É nóis Força, acredito em vocês aí Tem um capa 2 aqui dentro Tem um capa 2 aqui dentro Você pegou as bala? Peguei Eu preciso de um Eu preciso de uma sniper, velho Tô com a 8x aqui Tinha SKS em algum loot que eu cria Ah, o primeiro loot lá embaixo Agora já era Jogar sem sniper aqui vai ser foda Não, daqui a pouco eu acho Ai, caralho Opa O que eu acho? Foi eu sem querer O que eu acho uma sniper aqui, velho Se Deus quiser Só reza Capa 2 aqui Aqui não tem Vou colher de 2 aqui, ó Vou colher de 3 Porra, se eu pegar a cara é pra garantir a vitória, mano Não sei se Deus vai deixar eu jogar no modo easy ou modo hard Tô jogando rádio aqui, carregando telefone, maior bosta posição aqui Vou roubar ela Pula A KM aqui, ó A KM aqui, ó Isso aí tu pode botar embaixo do braço e levar pra casa Que medo, velho Se eu falar que tem carro, ninguém quer voando aqui Ah, tem que ir, né? Esse mapa tem que ter Snap, velho Onde tem a KM aí pra eu pegar? Tô de UMP Aqui numa casinha rosa Tem uma KM aqui em cima também, onde é que eu tô? Ai tá perto Vou subir Vou subir você pra play, velho Tem power play Flash Tá o cara aqui Cadê o último andar? Oi? O C Vou matar o cara Ou vou morrer Ah, tô levemente chateado, né mano Nessa aqui pra subir um Mikezinho 4x, sobrando? Eu tenho uma aqui, ó Dropei Também tem Aqui na aba Drop Passando muito longe Deixa eu ver Foda que a gente vai precisar ir no drop, hein, velho Nossa, nem sei onde é que caiu na verdade, ó Tá muito longe Ele tá passando lá Olha aí Iiiiiiii Onde eu pulei? Meu chapéu, que ele tá trolando Bora Pera aí Ele tá passando longe, mano Mano, eu vou meter a 8x aqui na AKM Ai, caralho Ai, caralho Você quer passar um loot na hora do cara, não? Não, não, vambora Vambora, vambora Vou jogar de AKM mesmo Nós vai pra onde? Deixa eu ver O loot tá aí, ó Pra ele Pra direita Esquerda, quer dizer Querem descer Querem descer ali no pegado Ó, o loot tá aqui, ó Nós vamos ver O loot aqui, ó Onde, onde? Quer ir passeando? Ah, é Deixa, 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 galera Deixa Vamos ver se a gente pega um drop Sobe aí numa montanha aí Fica no meio da seita aí Pra gente ver Para aí na frente, ó Pode parar aí na frente Pode parar aí Pode parar aqui nesse coisa Nesse galpão aí A gente vê se a gente escuta Ou sobe É melhor subir Sobe aqui pra direita É melhor subir, mano Olha o carro não vira Mano, eu odeio esse carro Sobe que aí se a gente ver o drop a gente vai É Ah, não É, tá no modo drift ativado, ó Tá derrapando Tá derrapando Tá derrapando essa porra Ai, que legal Esse carro é mais bugado Pega a direita aí Isso, pega a direita aí Vira um pouquinho pra direita Se o carro deixar Se o carro deixar Aí Aí, aí Pode parar É, pode pegar um pouquinho mais Um pouquinho pra direita Sobe aí na maior Na parte mais alta Isso Olha lá, olha lá, olha lá Esquete no erro Isso Tem uma Olha lá, caiu Outra Outra Caiu Rapaz, essa 8x aí tá boa Tô nem revendo Nem eu tô vendo Sumiu, sumiu Sumiu, pegou o couve, olha lá Uma Outra Morreu Acho que era botzinho Acho que era botzinho Bora Não, vamos marcar aqui Pra gente ver se a gente Passa algum drop Quer lutear eles? Não, pode lá lutear vocês Vai lá Eu vou Eu vou não Vou torcer pro drop Vou só dar uma olhada aqui Nessa casa aqui Vai que Ah, essa casa eu lembro Ministro Você lembra da panelada Que a gente deu no cara aí? Foi Pô, vou ver só Porque algo tá me chamando pra cá Não, não é pra cair não Porra Tem algum chamando pra cá É a morte Ei, fala isso agora Um energético Ó, vião Vamo ver Droppou ainda não? Não Não Tô vendo ele Tá aqui Tá aqui em cima Eu quero ir pra cá agora Vamo, vamo, vamo Pode ir Vamo pegar o carro e ir embora Essa vai ser a última de vocês É né Eu vou Essa é a última Ah gente, se quiser chamar mais um aí Droppou Droppou E vai outro Também vou dar uma descansada Que agora a gente marca pra gravar amanhã também Vai Beleza, vai vai 3, 4, 5 Só vou ver o final da partida aí Não, vamo levar isso aqui Vai vir nós perdendo É É Ah claro Daqui a pouco tu vai ruxar na aberta aí Vai ficar só eu e o Igor É E nem eu Tudo bem Tava looteando Eu tenho um squad aqui É, tu squad aqui Ah não, não é squad não Bote sim Bote sim Caralho Sniper é minha hein Tô com 8x aqui Ó cara que... Eee Squad Is dead Tem mais cara, cês é louco M24 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 Lá ainda, pode pegar Opa Timinho encosta De sniper ainda Tá lá, tá lá na casa Tá lá na casa Tá na casa hein Bando eu tô Ih, tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Nossa Já é Minha carro, minha carro galera Minha carro, minha carro Deixa eu lá pegar Vou pegar o meu Tem outro Um lá dentro Lá dentro Entro lá dentro Na casa do 150 Entre SEI e 150 Caso de 2 andares E um carro passando por trás Vindo da antiga já vi, dei duas no cara puta que pariu derrubei um então aproveita e salva cadê o outro? vem pra cá walk play, salva o eagle eu vou salvar você foi o cara da estratégia tem um cara atrás tem um cara a costa ajuda corre pra onde o ministro ta pra pegar um cubo legal derrubei derrubei tem mais matei peguei de costa vai matar o costa? embaixo já matei um derrubei um embaixo levei o squad inteiro calma ai o amarelo caiu calma ai fica parado fica parado isso boa cara eu quero matar o squad todo qualquer AWM que tiver ai eu derrubei um cara lá em cima galera tem o carinha da carça eu derrubei aqui tem loot pra caralho aqui acho que o cara da carça é esse aqui aqui é o de cima esse canalha aqui achei peguei graças a deus galera munição deixa eu ir pegando aqui eu vou precisar esse ai nunca mais reclama já ganhou tudo que queria tem cara que passou pegou negativo no 255 reto ai onde você ta pegando o loot 255 peguei 8x e sks da pra matar agora ele pegou negativo provavelmente nem viu vocês então nem precisa correr atrás dele vai que é bot eu tenho mano aqui tem loot aproveita e segura ai né que isso trocai um pro arma tem energético aqui oh atira em minha frente achei achei na direção deixa eu carregar aqui heal ai galera heal ai tem energético lá nos loot ai vem socorro que isso mano caralho olha onde é que você ta mano eu to lootinando velho eu sei item arrebentei arrebentei foge 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 caralho velho caralho velho cara mal que ta lá atrás aqui ta vindo aqui caralho como é que eu saio vivo dessa velho beleza pariu puta que pariu matei tem gente pra caralho morreu matei 2 matei 2 e mato 2 e o walk ta onde? ta luteando caralho ta luteando ta luteando eu tava ali vocês que rusharam o walk ta fazendo daily vlog oh drop ta fazendo daily vlog ta fazendo daily vlog velho cura pra 2 caralho aqui cura pra 2 caralho pode ser 3 perdi a conta aqui os cara ja tava miado peguei 13 só 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 to com 9 kits igual que eu fui ver deixa eu ver quanta que eu to aqui ah to com 4 só mas to com energético pra caramba vou ficar chapadão de headbull aqui era pra eu ta vivo hum 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 agora só sessão espírita mesmo vou nem luteando que eu to com medo de morrer de novo ah ta tranquilo aqui gente só olhar as costas ai pra não tomar o outro o walk já ta indo já já tava seguindo a meta já já ta indo embora já ele eu já disse eu to olhando só velho vou chamar de o walk de daily vlog mano walk vlog ai esse o nome de daily vlog é muito engraçado cara sim mano eu não gosto de ficar parado mano ah mas você tava parado lá velho tava ali de boa velho tava sem arma os cara ta falando 105 105 vai pro drop vai pro drop oh eu não acredito não ta renderizando pra mim já vi ta longe pra caramba velho sumiu sumiu eu vou pro drop hum deixa eu ver aqui se eu um lugar bom pra vocês irem quando eu sei fechar ta la ta la pegou cover velho filha da puta tô sem visão vamos esperar fechar só pra gente ver não já foi embora já ele ajeita esse carro ai pra vocês saírem se bem que esse carro aqui ta fudido acho eu dei tiro pra caralho né vê como é que ta ta bom ta bom ta bom mas é pra onde vamos ver vai acelerando ai oh onde eu marquei ainda bem oh vai onde eu marquei que ali tem um cover legal beleza com isso o carro virar com tudo e explode não no azul no no não acabei de marcar no azul porque acabei de acabei de marcar pra mim pra carinha pontilhada nossa merda aqui vai um pouquinho pra esquerda acho que a gente já pode seguir aqui andando não não dá pra ir tem 18 vai seguindo só fica com o olho aberto tem um carro lá em cima mano vamo vamo vai andando vai andando deixa eu andando porque esse carro ai ta dificil ele não quer subir não olha que ainda vai explodir né oh acho que o cara é esse ah não é um galho aqui em baixo oh carro e carro e ah to vendo o cara do outro lado deve ta gritando a porra o emulador ta la mano já ta esse emulador filha da puta esse rapa ai meu deus do céu que balinha meu senhor que balinha saborosa meu senhor caiu igual o cocô é na minha visão aqui parecia que ele deu aquele pum e ai ele foi pular pra dar um mergulho no chão olha onde que ta o auk auk place auk dele vlogs ue eu to aqui ue cês tão ai longe ou o cês que ta longe ou o outro marcou aqui em cima eu to aqui em cima ue não 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 eu marquei aqui oh olha onde eu marquei ala 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 entro na casa amarela ala 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 correndo e uu guuuu com 2022 rs Quando eu ligo o aimbot, meu irmão, chora! E o pior é que os moleques, se você for pro canal, o nego vai achar que eu adio aimbot mesmo. As crianças vão achar, né, na verdade. Eu não duvidava não, agora eu tenho certeza que é aimbot. É, é verdade. Lá vai o AWP, lá vai o AWP dele vlog, ó. Olha o que que eu falei. Eu tô pegando cover. Tá em cima aí, tá em cima aí, AWK, em cima da casa aí. Aí, porra, porra. Mano, só cai, velho, que isso? Tô morrendo, tô morrendo, vou cair. AWK, levanta ele ali, AWK! Caraca, AWK! Você tá do lado dele, eu tô aqui com o cara, tô com o cara aqui. Caraca, vai morar, AWK, vai morar, AWK. Rapidinho, deixa eu só explicar um negócio. Ele tava agachado porque o ministro deitou ele, e aí ele tava aparecendo os passos lá. Não, mas era óbvio. Não, mas se o ministro deitou, se o ministro deitou o cara, e os passos tava no local, e você deu a volta em um quadrado. Pensei que tinha dois ali, já tava deitando. Mas tinha dois, mano. Tinha um deitado e o outro tava levantando, eu joguei a granada. Ah, então. Eu tô sem capa, eu tô sem capa. Fudeu. Nossa, o cara te deu uma só, viando. Ó, tava andando, velho. Cara, é muito bom. Muito bom. Ó, tem aqueles caras ainda que vocês derrubaram. É, tô ligado. Já pegou, já cover já, mano. Porque estão tudo ali, é um squad. Só que vocês vão ter que ir pra lá, ó. Não, a gente tá safe aqui. Eu tô sem capa. Tão lá, ó. Olha lá. Nossa, quase que eu dei outra nele. Tomou. Olha lá, o que você tá jogando HP. Olha lá, na hora. Vira aqui em cima. Toma, otário. 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 Ó, tem mais um, tem mais um lá dentro. Correndo. Eu posso usar nada. Tô sem capa. Tô sem capa. Tô sem capa. Ult aqui. Ó, tem um capão. Ministro, na casinha, no muro ali, ó. Perto do carro. Ele tá por ali. Ah, sei. Olha ele ali. Tá correndo ali, ó. Lá longe. Ele tá ali. Abre lá. Nossa, a cabeça não morreu. Errou. Se botar a cabeça não, vai cair. Só tá a arminha dele ali. Fala tudo. Quase. Ô galera, se junta, se junta perto do minha, se ele cair, vai ser complicado. Eu tenho que falar. Ó carro. Posição. Tá roxando em você, tá roxando em você aí o carro. Aqui, 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 aqui. Ah, de novo, velho. De novo. Levei dois, levei dois. Falta o último, falta o último. Eu mato os caras, os caras conseguem matar ainda, velho. Matei todo mundo, matei todo mundo. Matei, matei, matei. Tô caído aqui. Vem o... Não, mas levanta o Igor aí. Depois me levanta. Ai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô tomando tiro. Passou reto aqui. Gruda, 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 gruda. Tô caindo, hein. Pronto, pronto. Ainda bem que eu tô... Você cai também? Não, tu cai, velho. Eu tava com a 4x na arma, velho. Ele não conseguia atirar nele. Tomei. Essa coisa aqui é difícil de pegar o recoil dela. Se afasta desse carro aí, que o outro vai querer explodir pra poder te matar. Quer que eu faça smoke ou você tá safe aí? Não, não. Tô safe, tô safe aqui. Tem como eles acertarem aqui, não. Beleza. Vixe, ruim é o gás, hein. Não, vai pegar não. Se fechar pra nós é bom. Não, se fechar pra nós é bom. Dá pra ganhar de qualquer jeito. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu vou rodar um kit flow aqui. O cara só acertou no meu outro. Só tem eles agora? Sim, sim. Aparentemente sim. São três. Tem três lá. Olha, olha. Já vi, já vi. Doma. Duas. Três. Morreu, pronto. Não, não. Cê deitou ele. Cê deitou ele, viado. Tem mais ali, ué. Cadê ele, mano? Ali, no NE. Não, sim. Não, mas não puxa agora não, viado. Não. Olha o outro lá atrás, lá. Lá atrás. No 15, 15. É um só. Um minuto. Um minuto. Um minuto pra safe. Ó. Dei uma. Dei uma. Negativo. Uhum. Vai indo onde o Walk tá, galera. Galera, o safe. O safe. Vai dar merda aí, mano. Vem, 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 vem. Ó, tem um cara aqui do NE. Que subiu. Tá atrás. Opa. Eu acho que veio atrás da pedra. Eu acho. Alonga mais pra direita. Alonga mais pra direita. Cê tá aparecendo muito, Walk. Não, não, não. Não vai pra frente, não. Alonga mais pra direita. Segura aí, Walk. Segura aí, Walk. Eu tô recarregando. Beleza. Tá lá, tá lá na pedra. Lá no NE, ó. Olha aí lá. Tá na pedra mesmo? Só tá a cabecinha dele ali pra fora, ó. Só que cuidado, ó. Pode ter gente na casa ainda e você tá... Ó, a gente, ó. Derrumei. Nossa! Tancou. Já vi, ó. Correu pra cidade. Tancou, tampou. Ele tomou um headshot. Tem um pegando fogo lá dentro. Vem, 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 vem. Ó, pra safe, vem, pra safe. Bora, bora pra safe. Corre pra safe. Tô avançando aqui, após a cobertura. Pra que cês verem. Eu só tomando a cabeça, eu morro. Ó, já tenho visão já. Daqui da lateral. Já, já entra aí, já entra. Lá em cima. Um pouco pra sua esquerda, não. Não é pra cima, não. Matou, matou. Matou o amigo dele. Matou, matou. Aqui do lado, ó. Aqui, ali, ó. Derruba, hein? Boa. Boa. Caraca. Taca Hs, taca Hs, taca Hs lá. Vai morrer os dois. Morta o maluco. Não avança, não avança. Não avança, não avança. Minha granada. Finaliza esse que tá na sua direita aí. Aqui, aqui, aqui. Morreu, morreu. Atrás de mim. Tá por aqui. Aqui, aqui, já vi, já vi. Então invade, invade. Empurra, só falta ele. Esse W, esse W. Esse W. Eu vi ele comendo pra cá. Costa, eu tomei Costa. Morreu. Caraca. Aí sim, três seguidas, velho. Matei muito, cê é louco, velho. Três seguidas. Caraca, velho. Só levamos na cabeça, velho. Meu irmão, fala de cara que eu mandei naquele maluco aqui. E, na moral, o choro deve ter comido. Eu reportava, hein. Eu reportava, hein. Eu já reportava. Empurguei, velho. Vai mais uma? Vamos mais uma. Eu tô finalizando agora. Então, vou chamar mais alguém. Vou finalizar. Perdoa, perdoa, tremou, tremou, tremou. Deixa eu ver aqui. Bora, mano.